E já! Boa! Deixa o sujeito! A gente vai fazer isso! Este grupo de estudantes veio de dois colégios públicos de Sussuapara participar do primeiro AnatoKids. O evento permitiu aos alunos aprimorar os conhecimentos sobre a anatomia de uma forma diferente, mais interativa e dinâmica. Me ensinaram para que serviam os rins, o pulmão, o coração, o cérebro e etc. Gostei muito! Aprendi muitas coisas também que eu não sabia, muitas coisas interessantes. Eu gostei! O que explicaram aí sobre as partes do corpo? O AnatoKids foi realizado na última sexta-feira no campus da UFPE de Picos. O projeto foi organizado pelo curso de medicina e teve como finalidade massificar o conhecimento da comunidade estudantil sobre a área médica. O AnatoKids hoje é um evento preparado para as crianças. A gente pensou em trazer o conhecimento de anatomia e histologia com a linguagem para elas. Esse dia, ele é o primeiro evento, a primeira edição que a gente está fazendo, ela faz parte de um projeto maior, que é chamado Popularização da Morfologia para alunos e professores da rede pública aqui de Picos e Macrorregião. O que a gente visa com esse projeto? É aproximar a universidade, das escolas, do ensino público principalmente, e levar esse conhecimento produzido na universidade, mais científico, para os alunos. A gente pensou na AnatoKids, então a gente pensou nesse dia específico para trazer esse conhecimento de uma forma mais dinâmica. Então, para a linguagem dessas crianças, a gente preparou uma peste teatral, preparou quebra-cabeça, preparamos dinâmicas que estão acontecendo nas salas, e aí a parte teatral e a paródia é aqui. Durante o evento, professores e acadêmicos de medicina mostraram para as crianças como funciona o corpo humano. Aproximadamente 250 alunos do ensino fundamental, de sete escolas de Picos e região, participaram das atividades. A importância disso é a gente aproximar essas crianças, complementar o aprendizado delas de anatomia, e também trazer elas para o contato, por exemplo, com o microscópio, elas acabam visualizando certas lâminas, coisas que elas não veem no dia a dia, e isso motiva muito elas, ficam muito interessadas e muito curiosas. E aí a gente consegue fazer esse link de complementar o aprendizado da escola com o que a gente produz aqui de uma forma mais brincando, elas se divertem mesmo aqui. Obrigado. Obrigado.